Gente, vamos falar aqui do Renato Aragão? Porque é o seguinte, essa história é um bafafá. Fabiola Raipa descobriu aí que ele tá fazendo de tudo pra boicotar um documentário sobre os trapalhões. Ele tá ameaçando até processar. Espera um pouquinho. Cruzes. O que é que ele tá fazendo e por quê? Tá com medo de alguma coisa? Medo. Tá apavorado. Por quê? Porque esse documentário vai contar o lado B dos bastidores dos trapalhões. O que rolava por baixo dos panos. Que o Didi, o seu Renato Aragão, não era tão bacana com os outros trapalhões. Ele não era tão fofo como ele deixa transparecer aí. Ele queria ser o centro de tudo, deixava os colegas de lado. Que o dinheiro não era dividido igualmente entre eles ali. Isso vai contar no documentário. Aí o Renato Aragão está usando a influência que ele tem pra famosos não darem depoimentos pra esse documentário. O Roberto Guilherme, que faz o Sargento Pincel, né? Ele fez o Sargento Pincel por mais de 30 anos. É um dos que o Didi pediu pra ignorar... É esse aí, né? É esse aí, o Sargento Pincel. É. O Didi pediu, fala com eles, não dá entrevista pra eles. Aí o diretor Rafael Espaca falou lá pro jornal O Dia que a Lilian Aragão, a mulher do Didi, mandou e-mail em tom de ameaça de processo. Já estão ameaçando de processo o diretor desse documentário. Olha que babado. Nem começou a história e já tá desse jeito, né? Mas quem não deve... Não teme. Não teme. Ô, Piscite. Ô, Piscite. Eu dividia com todo mundo. Eu dividia tudo certo. Você tenta pra mim, tenta pra vocês. Ô, Fabiola. Fabiola, a situação, ela é meio delicada. Muito. Até porque nós já falamos de casos e outras situações, né? De outros integrantes que disseram em outras entrevistas que realmente muitas dessas coisas aí aconteciam. Então, fala-se muito nos bastidores do gênio forte do Renato Aragão, que ele é meio egocêntrico, que ele lembra aquela história que ele deixou o Dedé na mão uma época aí, o Dedé deu entrevista falando sobre isso mais de uma vez, que ele não é tão gente boa quanto ele parece. Não tô falando que ele é uma péssima pessoa, de forma alguma. Mas há muitas histórias nos bastidores sobre o Renato Aragão. Então, esse documentário aí pode trazer à tona muita coisa que as pessoas não sabiam, e por isso que ele está apavorado, né? Mas ele sempre não foi o ator principal. Sempre foi. Do grupo. Sempre foi, mas a gente não sabe exatamente tudo que rolava ali por baixo dos panos. Só tem o Dedé Santana aí, porque os outros dois morreram, né? Os outros dois morreram, só ficou o Dedé. E o Musson era melhor. O Musson era melhor, Ju? Eu gostava do Musson. E o Zacarias? Também era bom, o Musson era melhor. É.